A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu queria já de começo, já agradecendo os nossos apoiadores que têm semeado na nossa vida, semeado no Maquir, para que cada vez mais pessoas possam escutar, cada vez mais pessoas possam ser impactadas. É o Prensadão do Urso, Carioca Céu, Edifique Predial, Granado Corretor de Imóveis, Sobral Restaurante Petiscaria e Domarco Empreendimentos. E eu agradeço muito a vida e cada um que tem feito a diferença em nos abençoar. Hoje, gente, como foi anunciado, o meu pastor, um homem de Deus, um cara que tem impactado vidas e Deus tem usado para impactar vidas. E hoje aceitou já de primeira mão, já era para estar aqui já há algum tempo, não deu certo, mas Deus preparou o dia certo, o momento certo. Pastor Alex Canidia, meu pastorzão, meu pastor, brigadão por ter vindo, brigadão por ter aceitado. Eu sei que o senhor está na correria, agenda já lotada. E eu queria agradecer muito a oportunidade de o senhor estar aqui com a gente, para mim é uma honra. Glória a Deus, filho, glória a Deus. Para mim é que é uma honra, desde o primeiro momento que fui convidado, gerei expectativa já no coração, porque eu tenho visto o trabalho que está sendo feito e as vidas que estão sendo alcançadas. Algumas entrevistas, alguns momentos eu pude acompanhar e vi a profundidade, vi de tudo aquilo que o Espírito Santo estava fazendo através dessa ferramenta que entregou nas tuas mãos. A nossa oração, o nosso desejo é que cada dia isso propague ainda mais, alcance ainda mais vidas. E aí nós ficamos ali na expectativa do dia de chegar aqui e poder participar junto com vocês. Então, naquele primeiro momento que eu falei com o senhor, lembra que eu coloquei, eu disse para o senhor, pastor, Deus me entregou algo e agora o que eu faço? Essa é a primeira coisa que o senhor falou para mim, filho, voa, está na hora de voar. É isso aí. E eu tenho ficado muito feliz, porque tudo tem se concretizado exatamente com aquilo que Deus tem falado, sabe, pastor? Que é realmente para alcançar vidas, o propósito é esse, de pessoas verem que pessoas realmente, quando encontram o Cristo, não tem como ser a mesma pessoa. Eu creio que foi comigo, eu creio que foi com o senhor, acho que não tem, todo mundo que tem um impacto com Cristo é outra pessoa, né, pastor? Exatamente, Diogo, é que a gente às vezes vive de perguntas, vive de dúvidas que nós temos e que eu acredito que quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, a gente encontra as respostas, né? Então, muitas vezes a gente vai procurando, vai vivendo uma vida procurando preencher alguns vazios, né? Algumas dores, algumas ausências, algumas perguntas que vêm tanto na nossa mente quanto no nosso coração e que a gente não encontra em lugar nenhum, né? A gente, como a maioria dos testemunhos que eu presenciei aqui, pessoas que procuraram essa resposta em alguma dependência química, álcool, enfim, até mesmo, né, em questão de pornografia, vícios, das mais variadas formas e nunca satisfeito, porque sempre fica um buraco, né? E quando a gente encontra Jesus parece que aquilo é preenchido. Então você tem um buraco que às vezes você preenche por uma noite e no outro dia ele se multiplica porque o vazio volta. E quando você encontra Jesus, você fala, cara, é isso. Amém. É isso aí. É isso. Era isso que faltava. Exatamente. Pra eu não voltar a ter esse vazio dentro de mim. O preenchimento, né? Pastor, deixa eu fazer uma perguntinha já, que faz muito tempo que eu tô pra perguntar e eu sempre me esqueço. Eu acho que essa é a ocasião. Canidia vem da onde? Apelido. Não vem me dizer que é do futebol, pastor. É, por incrível que pareça, eu já fui magro, eu já fui loiro e eu já joguei bola. Sério, pastor. Então nós viemos de São Paulo pra Santa Catarina logo após a Copa de 90. Na Copa de 90, eu ainda criança, acho que com 8, 9 anos de idade, em São Paulo ainda. Quando o Canidia fez aquele gol. Quando nos tirou da Copa, eu começando a entender um pouquinho de futebol. Futebol, nas quartas de final, né? O Maradona tocou pro Canidia, o Canidia fez o gol. Nós estávamos num sítio. Eu lembro muito desse episódio, porque quem conhece um pouco do meu testemunho sabe que eu tive muitos problemas na nossa infância com o meu pai. E esse dia foi um dia legal. Esse dia o meu pai pegou todos os amigos, assim, foram pra um sítio lá em São Paulo pra assistir o jogo da Copa. E eu lembro que foi o máximo. Nesse sítio tinha piscina, tinha lagoa. E a gente não queria nem saber do jogo. Mas aí os pais obrigaram todos os filhos a assistir na hora do jogo. E eu lembro que fizeram um bolão. E tinha um japonês louco lá, o Mário, que apostou 1x0 a Argentina. E antes do jogo acabar, antes do jogo começar, ele já tinha feito 1x0. E o senhor que idade, mais ou menos? 8, 9 anos de idade. Ah, era criança. E eles queriam matar o japonês antes de começar o jogo. Imagina o que fizeram quando o jogo acabou e o japonês ganhou o bolão. Então viemos pra Santa Catarina logo após isso. E quando nós chegamos aqui, não conhecia essa realidade de ter tantos argentinos. E eu fui jogar futebol na praia. E correndo, magrelo, loiro, cabeludo. Tinha o cabelo comprido. Aí não era loiro, era queimado de sol, né? Aí todo mundo começou. É o caníde, é o caníde, é o caníde. E ficou até hoje, rapaz. Ficou até hoje. Aí o cabelo loiro foi embora, comprido foi embora. O magro, eu acho que eu engoli ele, né? Porque tô desse tamanho. Mas aí ficou. Ficou o apelido. É porque na realidade parece até que já é algo do nome, né? O negócio ficou muito mais pertencente ao nome do que propriamente apelido. Hoje eu passei por isso. Hoje ainda trouxeram um documento pra mim assinar lá na secretaria. Eu fui olhar o documento Alexander Canid. Eu falei, gente, não é meu nome, não vai mandar isso pra frente, né? A pessoa, como não é o nome do senhor? Porque todo mundo diz, ficou como se fosse o sobrenome, né? Olha que loucura, cara. Gerou uma identidade, né? E aí a gente... O senhor sabe que agora, o senhor falando de paternidade, né? Eu que já ando com o senhor há algum tempo, né? Eu vejo muito forte na vida do senhor essa realidade, assim, de que Deus fez na vida do senhor. E a gente foi lá no Rio de Janeiro, a gente foi numa conferência, né? E ali eu fiquei mais, assim, impactado com aquilo que falaram, assim, que o senhor tem, né? Que Deus colocou no senhor, né? A nível Brasil, assim, que é essa referência, essa espontaneidade que tem de trabalhar com o homem sacerdócio, né? Eu me lembro que lá o pastor falou, né? São muito poucos lugares. Lembra que o pastor falou que Deus tinha colocado algo muito precioso na vida do senhor, porque são muito poucos lugares que tem essa essência de trabalhar com homens, né? A gente veio de outro ministério que trabalhava já com isso. Hoje a gente continua, né, trabalhando basicamente um posicionamento, né? Porque a gente vê que tudo começa pela estrutura, a cabeça, né? Exato. E automaticamente depois isso vem a estruturação pra dentro de casa, né? Essa vem como base, pastor, basicamente de tudo aquilo que o senhor viveu como infância, como ali depois encontrando o Cristo, ou o senhor sempre teve, assim, com o senhor, né, esse negócio de liderança, enfim. Tem uma frase que é meio clichê, né, pra gente impulsionar as pessoas, mas que é uma realidade, é uma realidade tão forte que ela acaba sendo repetida muitas vezes. Que diz assim, é, a tua pior história vai ser o teu maior testemunho, né? A tua maior ferida, a área que você mais foi machucado é a área que o senhor mais vai te usar pra curar. E dentro da minha história de vida, eu sempre conto isso, que até os meus cinco anos de idade, seis anos de idade... Já conta pra nós, por favor, pastor. Cara, até os meus cinco, seis anos de idade eu tive um pai que eu acredito que toda criança gostaria de ter, né? Eu tinha um pai muito top, nós morávamos em Valinhos, interior de São Paulo, e ele tinha, assim, sabe, uma espontaneidade em ser família, em fazer as coisas com a família. Nós éramos sócios de um clube, então, final de semana, era no clube, a família reunida, aquelas viagens loucas, sabe, de paulista, né, que pega o carro pra descer pro litoral. E, cara, tipo assim, saia na sexta-feira à noite pra voltar no domingo, final da tarde, mas só na estrada você perdia 40 horas, né, descendo pro litoral. Mas pra ele o que importava é que mesmo no trânsito, mesmo dentro do carro, ele estava em família. Então, até os meus cinco, seis anos de idade eu tive essa referência. Meu pai era o verdadeiro herói, né? Minha mãe, agora, no café de sábado, contou a história lá disso. Todo mundo dizia que eu era muito parecido com a minha mãe, e aquilo me chateava, porque eu queria ser meu pai. Então, um dia que não tinha ninguém em casa, eu fui na penteadeira dela, peguei uma tesoura, e eu cortei, assim, o cabelo aqui, assim, do lado, pra poder ficar com as entradas igual a do meu pai, entendeu? Sério? Porque eu disse, agora, vão falar que eu sou parecido com o meu pai. É. Só que com essa idade, de seis pra sete anos, o meu pai não bebia, o meu pai não fumava, o meu pai não tinha visto, eu nunca tinha visto, testemunhado, o meu pai e minha mãe brigar, por exemplo. Mas eu lembro que, daí, nessa idade, de seis pra sete anos, veio uma crise financeira, meu pai tomou algumas decisões erradas, e, diante da crise, ele perdeu um negócio que ele tinha, tal, e aí falaram pra ele que ele tinha algo pra resolver na Umbanda. E ele foi pra Umbanda e começou a frequentar aquilo, e, diante daquilo, a nossa casa se transformou, né, num verdadeiro inferno, e o meu pai, que era o meu herói, se transforma num monstro. Ele passa a beber, ele passa a fumar, ele passa a trazer pessoas pra dentro de casa que não eram muito legais. E foi visível, pastor, que depois que ele foi nesse negócio... Foi de uma semana pra outra, foi muito visível. Nós somos em uma reunião, assim, com ele, porque, como ele era muito família, ele levou a família toda. Quando nós saímos daquela reunião, eu lembro que meu pai já saiu diferente. Em um encontro, assim, ele já saiu de lá, transformado, e aí eu passei a testemunhar agressões, xingamentos, né, tivemos uma infância muito difícil, e eu vivi essa história durante muitos anos da minha vida. E, com 13 anos, eu saio de casa e vou passar por algumas situações. Aí, com 17 anos, quando eu descubro que uma menina que eu saía ficou grávida, eu quis fazer um acordo comigo mesmo. Diz, cara, eu vou ser o pai que eu tive até os 5 anos. Eu preciso ser aquele pai, não o pai que eu tenho hoje, o pai que eu vivi a minha adolescência. Então, apesar de ter muitas coisas erradas, decisões erradas também que eu tomei, eu tinha algumas coisas fixas na minha mente. Eu preciso ser um exemplo de pai, eu preciso dar amor, eu preciso dar atenção. E outra coisa que era muito fixa é que eu nunca iria agredir uma mulher, nunca iria xingar uma mulher, por tudo que eu vivenciei, né? Então, acho que criou em mim esse DNA de ser um paizão mesmo, de querer tratar as pessoas como filhos. E eu fui pai com 17 anos, muito novo. Depois fui pai novamente com 19. Com 24, eu me caso pela terceira vez, pela terceira mulher, que ela também já tinha um filho. Então, com 24 anos, eu já tinha três filhos. E ela é engravida e eu tenho o quarto filho. Então, com 24 para 25 anos, eu já tinha quatro filhos. E como eu era novo... Responsabilidade. E como eu era novo, eu era muito amigão deles, né? Vivia um time muito próximo. E eu acho que isso ajudou, cara. Isso ajudou. E minha relação de amigo mesmo, de amizade com as pessoas, sempre foi de me doar muito na amizade. Então, querendo ser um paizão de todo mundo. E acabou se tornando, meu, acho que ministerialmente falando, um dos maiores testemunhos que a gente tem é de trabalhar assim mesmo, como cobertura, como proteção. E é por isso que dá certo. E essa relação de intimidade, da gente querer deixar de ser veneno, né, pastor? Passar a ser antídoto, eu acho que é a grande questão de tudo, né? Porque, cara, chega um momento, que nem o senhor falou, né? O senhor tinha convicção daquilo que o senhor queria ser para os seus filhos, né? Totalmente diferente. Eu vejo que a maioria tem dificuldade, às vezes, de se revoltar com a função, em vez de simplesmente ser a solução, né? Exatamente. E aí acaba virando uma bola de neve e aí escorrendo de geração, geração, geração. Algumas coisas a gente precisa pensar, assim, até para quem está assistindo, ter uma tomada de decisões. Sim. Com 17 anos eu vou ser pai. Cara, eu não tinha um emprego fixo. Eu não era um exemplo de homem. Pelo contrário, tinha muitos erros, problemas com bebida, problema com droga, problema com rebeldia, problema com insubmissão. Todos os tipos de problema. Então, não, gente. Eu não sabia o que eu queria ser e eu não sabia onde eu queria chegar. Mas eu sabia o que eu não queria ser. Então, diante de uma tomada de decisão que, de repente, você vai ver isso depois e vai pensar, cara, eu estou nessa situação. Eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por um momento, eu estou perdido. A primeira coisa que você tem que pensar assim, olha, o que eu não quero ser? Para onde eu não quero ir. Por quê? Porque você vai começar a tomar decisões que vão te levar para o lugar certo, baseado em saber aonde eu não quero estar. Então, com 17 anos, eu vou ser pai. Eu lembro que alguém me disse assim, coitado dessa criança. Bem assim, na minha cara. Cara, eu tenho pena dessa criança que vai nascer. Mas por causa do estilo de vida que você levava? Porque você vai ser pai e essa criança não precisava passar por isso. E aquilo, para mim, foi um clique motivacional que eu preciso agradecer essa pessoa todos os dias. Porque ela me disse algo para me jogar para baixo, para me massacrar. Mas aquilo que ela disse fez tanto sentido para mim que eu disse exatamente assim, então tá, algumas metas precisam ser colocadas. Então, coisas bobas assim. Mas eu coloquei, cara, eu garanto que esse filho vai ter tudo. Eu garanto que até os meus... Eu comecei a colocar metas, sabe? Cara, eu não sou ninguém hoje, eu não tenho nada. Mas diante dessa afirmação que me fizeram, até os meus 19 anos eu preciso ter o meu carro, até os 20 anos eu preciso ter a minha casa, até os meus 25 anos eu preciso ter uma família estabelecida. Eu comecei a colocar metas que não seriam fáceis, que não seriam normais, mas que poderiam me trazer uma confiança de realização. Eu não conhecia Jesus, não fazia nem ideia de quem ele era, mas para aquele momento foi fundamental estabelecer algumas etapas da minha vida e perseguir os resultados dentro daquilo. Eu já ia perguntar para o senhor, isso tudo o senhor não conhecia Cristo, né? Não, não. Demorou muito tempo ainda para o senhor chegar até esse ponto? Muito tempo. Muito tempo porque eu acho que eu fiquei como o povo no deserto. A promessa estava na minha cara, né? Eu ministrando esses dias aqui na igreja, Deus me lembrou de algo assim que só não é vergonhoso porque a gente entende o porquê ele nos lembra. Eu lembro que com essa idade de 17, 18 anos, rebeldia e fazendo loucura, eu dizia para as pessoas que eu tinha o corpo fechado. Eu dizia, não, mal nenhum me acontece porque eu tenho o corpo fechado, porque eu remeti as lembranças daquilo que eu frequentei com o meu pai. Mas aí depois que eu vou conhecer Jesus, eu vou pensar assim, realmente eu tinha um corpo, não fechado, mas um corpo abençoado porque Deus precisava proteger o propósito que havia na minha vida. Então, enquanto eu achava que era o mal que beneficiava, era Deus me blindando contra o mal. Então, várias situações da minha vida, eu fiz tudo para ter me dado mal, cara. Eu decidi tudo errado, eu fui pelo caminho errado. Eu, cara, eu atrasei muito as promessas de Deus na minha vida. Exatamente aquilo, tipo, o povo sai do Egito, o povo atravessa o Mar Vermelho, o povo está para entrar na Terra Prometida e fica andando em círculos no deserto por decisões erradas. E Deus milagre ainda, né? E eu exatamente isso. Eu fiquei muito tempo no deserto, pronto para entrar na Terra Prometida e mesmo ali no meio do deserto, mesmo ali na rebeldia, na desobediência, vendo os milagres acontecendo, né? Os meus filhos são presentes, assim, que eu recebi no deserto. Porque, cara, eu tenho uma amizade extraordinária com os meus filhos, amigos mesmo, todos eles são lindos, são, cara, com uma saúde incrível, sabe? Uma educação que é milagre, é graça, é favor e merecido, assim, sabe? Foram gerados de uma maneira totalmente errada, treinados de uma maneira com muito amor e com muita atenção, mas uma maneira errada, e mesmo assim se tornaram grandes homens. Até porque eu tenho filhos com 24, 23, 22 anos. O mais velho tem o quê, pastor? 24. E o... O mais novo tem 16. Que é o Adric? O Adric. Caramba. É, senhor, foi, na realidade, as experiências que o senhor teve, a maturidade, veio de uma forma, assim, muito rápida, né? E o senhor teve que lidar com aquilo ali o mais rápido possível. Ou teve duas opções, ou atirava tudo para cima, ou simplesmente encarava aquilo ali e ia para cima. E... E a pastora, onde é que entra tudo isso? A história com a pastora, ela é... Ela é outra novela, porque assim... Porque assim, gente, já de cá, é uma mulher de Deus extraordinária. É. Ela, 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 ela atrasa os bastidores, ela faz tudo acontecer. Foi... Eu conheci a pastora quando eu tinha 14 anos. E ela também tinha 14 anos numa festinha de escola. Ah, já se conheceu do bairro, do... É, numa festinha de, de uma escolinha, daí tinha a danceteria da escolinha. Entendi. E a gente estava lá, 14 anos, tal. E ela foi, assim, a primeira namorada, vamos dizer, até aquela idade ali. Não tinha namorado, ficava com todo mundo, mas não, 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 levava ninguém a sério. E aí a gente começou a namorar. E a mãe dela não deixava, com 14 anos. Eu era cabeludão, usava um monte de brinco na orelha. Era uma tranqueira, mano. Uma tranqueira. Vivia na porta das escolas, tal. E a mãe dela não deixava. E era muito legal. E nós namoramos ali durante uns 4, 5 meses. Aí no aniversário dela, dia 30 de outubro, ela fazia 15 anos. E a mãe dela decidiu deixar. Só que quando a mãe dela deixou, parece que perdeu a graça. Aí a mãe dela deixou, mas aí colocou as condições, tem que namorar aqui em casa, tudo. E aí eu me desencantei com o negócio. Falei, pô, era legal escondido, era legal quando ela não podia. Agora que pode, eu acho que eu não quero mais. Basta, era uma tranqueira mesmo. Cara, e eu aprontei muito, cara. Eu aprontei demais, aprontei um monte, ela descobria as coisas. Ela não podia sair, mas eu era a vida totalmente louca, né? Eu fui, assim, pra minha primeira danceteria, eu fui com 11, 12 anos de idade. Pra amanhecer, chegar bêbado em casa com 11, 12 anos. Todo final de semana, eu chegava em casa arrastado. Então, foi muito precoce tudo na minha vida, né? Então, com essa idade de 15 anos, que era pra ser uma criança ainda brincando, eu tava no auge, assim, de tudo, sabe? De droga, de bebida, de festa, de balada. E ela não, ela é uma filhinha da mamãe, que a mamãe não queria nem deixar namorar. E acabamos. Acabamos. Aí, depois, tinha uma menina que era a melhor amiga dela e que andava com a gente, ela acobertava a gente ainda pra mãe dela e dizia que era minha irmã ainda. E foi com ela que eu tive o meu primeiro filho. Então, pra ela foi uma decepção, porque a melhor amiga dela que andava com a gente, que dizia, começou a dar em cima de mim e eu não prestava, peguei e fiquei com ela e tive o primeiro filho. Então, aquilo nos afastou durante 10 anos, assim, da nossa vida. Aí, quando eu tinha 24 anos, que eu me separei da minha segunda esposa, eu tinha dois filhos que moravam comigo, eu fui levar o meu filho na creche. Quando eu cheguei na creche, a professora do meu filho era a Fabiana. Sério, pessoal? Era a pastora. Aí, eu olhei pra ela e já pensei na hora, cara, lá atrás a gente tinha uma química legal. Eu tô precisando de uma babá. Ela já cuida do meu filho aqui, cara, eu vou levar ela pra casa. E aí, ela tava saindo de um relacionamento. Ela tava saindo também do casamento dela com um filho, né? Muito provavelmente, eu me aproveitando daquele momento de fragilidade dela, eu comecei a mandar mensagem, comecei a falar. Eu morava lá em Laguna. Então, eu precisava arrumar alguém pra levar pra lá, pra morar comigo e cuidar dos meus filhos. E ela aceitou, cara. Ela aceitou pela lembrança que ela tinha, pela memória que ela tinha do nosso namoro. Ela falou, tá, eu vou tentar. Só que a gente não ficou junto. A gente conversou por telefone, assim, durante uns 15 dias. A proposta era eu passo na tua casa, te pego e te levo embora. E ela fazia faculdade, ela morava na mãe dela, tal. E um dia ela falou, então passa. Aí eu cheguei lá, ela tava com as malinhas tudo prontas, jogou dentro do carro, eu levei. A gente foi dar o primeiro beijo já morando junto. Olha. A gente não ficou junto, a gente não saiu, a gente não se conheceu, a gente não se beijou, não namorou nada. Cara, foi louco mesmo. Vai pra dentro da minha casa, quando chegou lá à noite, nós olhamos um pra cara do outro e falamos, e agora? Eu preciso dar pelo menos um beijo. Agora vamos ver o quarto das crianças e vamos namorar, porque nós não... E aí aconteceu tudo o que aconteceu. Aí a gente... Ela casou querendo um marido e eu casei querendo uma empregada. Então eu tava ali com 24, 25 anos, durante os próximos quatro anos, ela sofreu demais, eu fiz tudo o que não podia fazer pra uma mulher, né? Desde... De tudo, de traição, de humilhação, de... Ela não trabalhava, ela cuidava da casa, então aquela coisa do eu sou o provedor, eu mando, eu faço, e ela sempre pagando preço e lutando pela nossa família. E Jesus até aí não existe ainda. Gente, aproveitando, antes que o pastor continue, eu queria convidar vocês, curtam a página, compartilhem, acionem o sininho ali pra você sempre ter segunda-feira um lembrete ali do Maquir. Pra nós é uma honra ter vocês na nossa página, curtindo lá e ter vocês conosco. e já começando e voltando aqui com o pastor, pastor, eu também não... Isso pra mim é inédito porque se eu escutei eu não me lembro, assim. Como é que foi o seu encontro com Cristo? Como é que foi o boom, assim, de se, cara, eu não tenho mais o que fazer, a não ser servir ele, seguir ele, desse jeito ou foi gradativamente? Como é que foi esse impacto do Senhor com Cristo? Algumas coisas eu conto no nosso retiro, né, de homens, eu conto tudo o que aconteceu e algumas coisas eu preservo até a pastora, a Fábio, porque quem conhece ela sabe que ela é tímida, ela não fala. Mas o dia que essa mulher falar, só dela contar as histórias ela vai impactar gerações, assim, né? Mas algumas coisas que ela já compartilhou eu posso compartilhar até porque alguém com certeza vai ser edificado e vai manter a esperança. Durante esse período dos quatro anos que eu falo dos vinte e cinco até os vinte e nove, assim, que a gente ficou, ela conhecia Jesus, né? Estava desviada muito por minha causa, por tudo, mas ela conhecia Jesus. Mas já vinha de uma família já de berço? Ela tinha uma mãe que apresentou Jesus pra ela, ela já era batizada, ela tinha uma avó que é do ciclo de oração da Assembleia de Deus, orava em casa, tudo, então ela conhecia. Só que ela botava música em casa, por exemplo, e eu chegava, desliga esse troço. Essas mulheres doidas que ficam gritando, não sei pra quê, parece que Deus é surdo, elas não sabem cantar, tem que gritar, e eu não deixava que eu ouvisse louvor dentro de casa. Eu chegava em casa, às vezes, bêbado, das festas, da balada, ela sabia que eu tinha aprontado, ela sabia que eu tava na festa, mas quando eu chegava em casa, assim, sabe, ela me tratava bem, ela ia, fazia carinho, deixava a comida pronta. Cara, teve vezes, assim, de eu chegar, tipo, podre mesmo, dela dar banho em mim pra voltar a dormir. E algumas vezes, quando eu acordava no meio da madrugada, ela tava orando, né, então ela esperava eu dormir, e ela pegava óleo, e enquanto eu tava dormindo, bêbado, apagado, ela tava orando, me ungindo à noite, né, e profetizando, profetizando. Então, foram quatro a cinco anos, assim, que eu sei, né, que ela se posicionou em Deus de uma maneira que poucas mulheres eu já vi fazer. Mas isso incomodava o senhor, de alguma forma? Incomodava o que eu digo de mudança? eu não sabia o que ela tava fazendo, porque eu acordava no meio da noite, meio grogue, meio bêbado, eu via ela mexendo em mim, e pra mim não fazia sentido nenhum, eu não sabia o que ela tava fazendo, e também não perguntava, e hoje, né, eu sei que ela tava me ungindo, porque ela me falou depois, lembra? Aí depois ela falou, lembra quando você acordava de noite, eu tava acordada, mexendo em você? Eu tava te ungindo, eu tava orando por você, né, mas na época não, acordei no meio da madrugada, bêbado, não sabia nem como tinha chego em casa, como eu falo, às vezes eu chegava em casa, cara, só porque os anjos traziam pra casa mesmo, e aí ela me dava banho pra ver se eu melhorava, tinha comida pronta, e colocava na cama pra dormir, e fazia tudo isso, mas com muito, muito amor, né, eu lembro que assim, ó, nunca, quando eu chegava em casa, tinha briga, porque quando eu chegava em casa, ela usou de muita sabedoria, ela sabia que não era a hora do confronto, porque eu chegava, possuído por uma legião de demônios, né, só pode, então ela sabia que não era a hora, então ela se posicionava em oração, e, e, e me tratava super bem, com carinho, com amor, e esperando tudo isso acontecer, é, nessa fase, eu era representante comercial, e tem até um, um episódio que é muito, a gente não entende, assim, né, por que da nossa teimosia, por que que a gente resiste tanto ao chamado de Jesus, né, várias pessoas já tinham dito que tinha algo em mim, mas a gente fala, falta do que falar, estão falando que tem propósito na minha vida, mas eu lembro que um dos meus clientes, era um dos melhores mercados, assim, aquele mercado que mais comprava, um cliente excelente, um dia eu cheguei, assim, pra vender, e a mulher era cristã, era crente, ela olhou pra mim e falou assim, você vai em alguma igreja? E eu falei, não, mas assim, ó, tem algo em você, Deus tá me mostrando algo em você, diferente, aí eu falei, não, é só porque, como eu sou representante, eu preciso andar de roupa social, aí a senhora tá achando que eu tô vestido de crente, né, ela, não, não é isso, Deus tá me mostrando que tem um propósito, e eu vou fazer um negócio contigo, não precisa ir na minha igreja, eu não tô te chamando pra ir pra minha igreja, mas eu tô te chamando pra conhecer Jesus, então, enquanto você não chegar aqui, me dizendo que visitou uma igreja, que assistiu um culto, eu não compro mais, eu falei, beleza, e nunca mais voltei no mercado dela, sério, nunca mais voltei, nunca mais voltei lá, eu tinha uma resistência, o senhor sabe se existe esse mercado ainda? É em Tubarão, existe, o senhor podia chegar lá, o senhor já entrou várias vezes lá, e, e eu resisti, assim, sabe, tinha alguns bloqueios, né, nós, quando eu vim de São Paulo, nós fomos morar em Camboriú, né, o berço dos Gideões, né, é um tradicionalismo muito grande, né, na questão, é, do posicionamento cristão das pessoas, e eu via alguns amigos, tipo, que amavam jogar futebol, mas não podia, eu via o povo conversando sobre, é, na segunda-feira, conversando o que passou no, no supercínio, o que ia passar na tela quente, e eles não tinham televisão em casa, e não tinham o que falar, o que conversar. Cara, então, pra mim, aquilo eram alguns bloqueios, que eu não entendia o porquê. Aí, pra piorar tudo, Diogo, olha só, eu fiz amizade, com um menino, que veio novo, de uma igreja, que um pastor veio de fora, pra morar ali, assumir a igreja, e esse menino, me convidou pra ir na casa dele, e quando eu fui na casa do menino, na casa deles, tinha uma televisão daquelas, que era a parede toda, e eu questionei, e o menino disse assim, não, é que o meu pai é pastor, ele pode. Aquilo, pra mim, foi como se fosse assim, não, para, sabe? Então, eu fui criando, na minha mente, um personagem, uma coisa que era uma mentira, uma manipulação, era uma hipocrisia só. Então, cara, eu tinha um bloqueio gigantesco, e o meu pai falava muito, né, de, que crente não presta, que crente se esconde atrás da bíblia, então, eu tinha um monte de bloqueio, cara, um monte de bloqueio com isso, e quando falavam pra mim, eu nunca tinha ido numa igreja evangélica, não ia nem na católica, né, a gente dizia que era católico não praticante, pra não dizer que não era nada, e aí, diante de tudo isso, foi acontecendo, até que, chegou o fundo do poço, chegou o fundo do poço, eu acreditei, é, em algumas mentiras, é, passei por um, uma fase, assim, de uma crise muito grande, financeira, né, eu larguei o meu emprego, que eu tinha de representante comercial, vi, por causa de uma promessa, de um emprego muito melhor, esperei durante oito, nove meses, esse emprego que não aconteceu, vendi do pouco que eu tinha, vendi carro, fui consumindo reservas, com quatro filhos em casa, né, até que a minha esposa, que foi trabalhar, aquela que ficava em casa, ela foi trabalhar, eu acredito que, num início de depressão, não queria sair de casa, os amigos sumiram, as crianças ficaram com o senhor, todos, todos, a gente, tava junto, os quatro moravam conosco, é, todos aqueles amigos, que começavam a me ligar, já na quarta-feira, porque quarta-feira tinha pagode, quinta-feira tinha bailão, era o final de semana inteiro, com os amigos, e ela em casa, cuidando das crianças, nesse período, onde eu fiquei desempregado, não tinha ninguém, nesse período, não tinha um amigo, pra me visitar, os boleiros, sumiu todo mundo, a boleiragem, aí eu ainda conto assim, pra não ser injusto, pra não ser injusto, teve uma quarta-feira, depois já de uns cinco meses, que um apareceu lá em casa, e ele disse assim, ô mano, eu vim aqui, tô com uma cervejinha aqui na mochila, pra gente tomar e assistir o jogo, eu falei, uau cara, alguém lembrou de mim, quando nós entramos na sala, ele, pois é cara, minha televisão queimou, eu pensei, onde é que eu vou assistir o jogo, vou lá no Canindia, até quando alguém me procurou, foi por interesse, por necessidade, cara, e aquilo assim, precisava assistir o jogo, eu fiquei, com quem que eu tenho mais, amizade, vou lá no fulano, que loucura, e pra mim, essa questão de, de família, sempre foi muito importante, muito forte, nesse período, eu comecei a refletir um pouco, eu comecei assim, cara, quem não é amigo, da minha família, não pode ser meu amigo, cara, é, porque os caras, que entravam na minha casa, que pegavam meus filhos, no colo, eram os caras, que me levavam, pro louqueiro, pra fazer loucura, cara, sabe, os caras, que entravam na minha casa, que comia na minha mesa, que a minha esposa, tinha feito a comida, eram os caras, que marcavam, com as outras mulheres, pra nós sair, aí, nesse período, que sumiu todo mundo, eu fiquei pensando, cara, esses caras, não são meus amigos, porque, tipo, como é que ele me chama, pra sair com outra mulher, sabendo que se eu perder essa mulher, eu perco a minha família, como é que esse cara, me chama, pra gastar todo o meu salário, na balada da noite, sabendo que na segunda-feira, vai faltar comida pro meu filho, e ele veio aqui, pegou meu filho no colo, brincou com ele ainda, eu comecei a pensar, cara, quem não ama minha família, não me ama, só quer o que eu tenho, só tem interesse, né, esses amigos, que sabem que eu tenho carro, que sabem que eu tenho, acessos, que eu tenho coisa, não tão interessado em quem eu sou, tão interessado no que eu tenho, tão interessado no que eu posso oferecer, e nesse período, que eu fiquei desempregado, que eu não tenho a grana, já era, eu já não sou mais interessante pra eles, agora eu não tenho mais carro, eu deixei de ser interessante no rolê, porque eu não tenho mais como carregar eles, então, eles não são mais meus amigos, não vêm mais na minha casa, e a mulher que eu tô humilhando, todo esse tempo, botou uma mochila nas costas, e foi fazer faxina. Nossa. Aí, eu acho que daí, Deus começa a tirar as escamas, né, aos pouquinhos, a gente vai caindo na real, né. Aí, um dia, que eu acordei, cara, eu falei assim, pô, eu preciso, já tinha passado uns 10 meses, eu preciso me sentir vivo, eu preciso me sentir novamente útil, só que em vez de pegar e fazer tudo diferente, eu fui querer ir atrás de alguma das mulheres do passado, pra tentar falar que eu era o caro, bam, bam. Foi quando eu descobri que a minha esposa já sabia, e que ela tinha procurado essas mulheres e pedido, pra se afastarem de mim, porque ela tinha decidido que ela não ia desistir da nossa família. Sem o senhor saber? Sem o senhor saber. Nossa. É, tem até algumas coisas que ela fez, como eu disse, eu vou deixar pra ela contar. Sim. Que da maneira como ela procurou essas mulheres, sabe, porque você logo pensa assim, pô, tua esposa descobre que foi traída. Aham. Ela vai matar a menina. Sim. Né? Ou pelo menos seria o que eu faria. Né? Ou então ela vai fazer um escândalo, vai fazer um barraco. E não, cara, ela procurou essas mulheres, ela disse assim, olha, eu não vou desistir da minha família, ela é importante, se você acha que ele é algo pra você curtir, se afasta, porque eu não vou desistir, eu amo ele, eu vou lutar e tal. E ela não fez escândalo em lugar nenhum, pelo contrário, ela teve algumas atitudes que só Deus mesmo. Só Deus. Jesus Purinho. Jesus Purinho tomou ela e falou, amo os teus inimigos agora. Eu teve um fato que aconteceu comigo, pastor, que aquilo ali, meu Deus, eu basicamente também, exatamente fiz igual o senhor, né, de louqueira ir pra rua, aquela coisa toda, e eu voltei pra casa e a minha esposa tava, eu sentado vendo TV, quando vê, ela chegou com um balde de água, uma toalha, e lavou meus pés. Pastor, eu chorava, mas era um choro de querer morrer. De vergonha, né? Era um negócio de querer se enterrar, assim, sabe? e ela fazendo aquilo ali com tanto zelo e terminar e como, cara, eu dizia pra ela, me dá um soco na cara, vai ser muito mais, porque a dor que eu senti naquele momento foi tão grande, fez eu repensar, assim, ó, nossa, eu acho que, exatamente o que o Neyser falou, né, uma atitude sábia, né, ela muda todo um cenário, porque ela poderia ter quebrado tudo, feito isso, fez aquilo, mas ela fez um negócio totalmente inverso, cara, e eu sem entender, porque na realidade eu também não conhecia Cristo, ela já conhecia, eu não conhecia. E era porque a gente tava pronto, a gente tava pronto pro embate, né? Com certeza. Cara, se ela vier e falar isso, eu vou falar aquilo. Se ela vier e pá, eu já tô maquinado, o arsenal tá pronto, né? E outra, eu já tô pronto pra tudo, porque se ela falar assim também, eu pego as coisas e vou embora, acaba tudo. Aí quando eu saí, cara, e descobri isso, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa pra recompensar ela. E o gesto dela, né, não foi uma, não foi duas, foram várias mulheres que ela descobriu que eu tinha, traído ela, e ela foi falar isso. Eu falei, cara, não tem nada no mundo que eu possa fazer pra recompensar a atitude dela. Mas aí eu lembrei que o sonho dela era que eu fosse na igreja com ela. E ela sempre pediu. Aí eu fiquei em casa esperando, quando ela chegou, daí do trabalho, eu falei, amor, amor, lembra que você sempre falou que queria que eu fosse na igreja? Então, se você quiser, eu vou com você. Mas eu lembro que eu quis falar, tipo assim, um dia, né, um dia eu vou, porque ela chegando cinco horas, cinco e meia do trabalho, cansada, cara, não deu cinco minutos. As crianças já estavam prontas, elas já estavam arrumadas, vamos? Eu falei, então, mas não era hoje. Mas não é hoje, pode ser outro dia, assim, não agora, tal. E ela falou, não, hoje tem culto, então vamos, né, então vamos, tá bom. Eu tava envergonhado demais comigo mesmo, eu não podia nem falar pra ela por que que eu tava fazendo aquilo, né, o porquê da minha vergonha, porque eu tava me sentindo muito pior que lixo, né, e passava pela minha cabeça exatamente assim, se fosse eu, se fosse eu, eu tinha matado ela primeiro e depois ia matar os outros. Agora, ela tá aqui me amando, querendo ainda construir comigo, então vamos. Só que nós morávamos no Monte Alegre, num morro que não era calçado e o Adre que ainda tava no carrinho, o bebê. Quando a gente vai sair, cara, já entra uma pedra no meio da roda do carrinho e eu já começo a xingar na porta de casa. Porque esse negócio, porque isso e aquilo, e descendo o morro da nossa casa, tinha uma igreja, tinha uma igreja ali. E quando eu cheguei ali, eu já fui virando pra entrar e ela disse assim, não, amor, não é aí. E como não é aí? Deus não tá em todo lugar? Eu falei de ir na igreja, eu falei nessa aqui, que é pertinho de casa. Não, amor, eu quero ir naquela, lá, meus irmãos estão indo. Naquela qual? Que loucura é essa? Dava seis quilômetros de distância, era aqui no centro de balneário e a gente tinha que vir a pé com quatro crianças. e aquele dia de casa até ali, cara, foi só xingando. Porque essas crianças não param quieto, porque não param de correr, porque onde é que já se viu, porque tem que ser esse caos. E ela em silêncio. Quando nós chegamos no culto, foi muito legal, porque eu não conhecia Deus, eu não sabia quem era Jesus. e eu falava muito no caminho, eu lembro que eu pensava comigo só assim, é tua chance. Se tu existe, tu vai ter que falar comigo hoje. Eu vou hoje, se tu falar comigo é hoje, senão não vai ter outra chance. Isso foi mentalmente. Mentalmente eu ficava pensando nisso. Se tu quiser, tu vai ter que falar. E eu falava o tempo todo na minha mente isso, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Quando nós chegamos na igreja, a minha visão é meu, que igrejão, né? Deve entrar muito dinheiro aqui. Só que tinha muitas televisões e eu fui olhar pra TV. E quando eu olhei pra TV, eu vi que tava tocando uma música e passando a letra. E era uma música da Eixla, que é Fala Comigo. Fala Comigo. Sabe? Cara, eu olhei praquilo e parecia que era uma resposta daquilo que eu vim falando no caminho. O senhor vinha falando com ele. Mentalmente. Eu falei, cara, esse negócio é esquisito. Aí nós sentamos lá atrás, assim, cheio de vergonha. Imaginou alguém ver o canídeo na igreja, mano, que vergonha. O que vão pensar de mim? Mas sentei lá no fundo, muito longe. e naquela noite, cara, tudo, tudo, tudo que o pastor pregou foi pra mim. Num primeiro momento, eu pensei, ah, ela contou minha história pro pastor. Aham. hoje não deu tempo pra ela falar, mas eu acho que ela veio aqui antes, contou tudo pro pastor, e quando eu falei pra ela que vinha, ela ligou, é hoje, pastor, dessa lenha. Porque tudo que ele falava era comigo, cara. Quando ele falava assim, com o povo, parecia até que o dedo dele batia no nariz, assim, sabe? Pai, pai, pá. e eu, cara, chorei muito naquele culto, cara. Chorei muito naquele culto. Nossa. Muito. E ela não podia ver eu chorando, óbvio, né? Porque senão ela ia saber que eu tava gostando e ia ficar ruim pra mim. Bancada de machão aí. É, eu chorando, chorando, cara. E aí, teve vários acontecimentos, óbvio que não dá tempo de tudo. Chegou na hora de ir embora, ela perguntou, e aí, amor, gostou? Eu falei assim, gostei, mas eu já fiz a minha parte, não me enche o saco que eu não volto mais. Eu já vim um dia, já cumpri, só que no caminho de volta pra casa eu já não consegui mais ir xingando as crianças. Porque tudo aquilo que eu tinha escutado ficou remoendo. E eu fui pra casa pensando em tudo aquilo que eu tinha ouvido, tudo aquilo que eu tinha escutado. Era numa quinta-feira, né? Que a gente foi no culto. Quando chegou na sexta-feira, eu tava bem, eu já não fiquei trancado em casa, eu já saí procurar emprego. No sábado, eu tava bem. Chegou no domingo, eu quis até ir jogar futebol. Fazia uns quatro, cinco meses que eu não saía de casa pra nada. Ficava trancado no quarto o dia inteiro, nem na sala eu ia. Naquele domingo, eu quis jogar futebol. só que eu fui jogar futebol, né? E era um campeonato que tinha e eu não tinha ido nenhum jogo. Naquele dia eu fui, joguei e depois do jogo sempre tinha. Sim, sim. Geladinha, churrasco, coisa. Eu não consegui ficar. Eu não consegui ficar na festa. Voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, ela disse, amor, aconteceu alguma coisa? Falei, não, não aconteceu nada. Por quê? Tá estranhando que eu vim embora? Claro que eu tô estranhando. Porque quando você ia pro futebol do domingo, você não voltava pra casa antes da terça-feira. Porque ia e já espichava pros outros dias, já saía, dormia fora, não dava satisfação. Você voltar pra casa, eu tô estranhando. Falei, não, nada não, vamos comer. Ela fez o almoço, a gente almoçou. Depois do almoço, domingo à tarde, o homem vai pro sofá ver jogo. Eu fui pro sofá ver jogo, não consegui assistir o jogo, fui pro quarto. Ela, não, amor. tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa. Tu tá doente, tu tá mal. Daí eu, aquele dia, falei assim, amor, tem um buraco aqui dentro, tem uma coisa aqui dentro, eu não tô aguentando. Parece que tem um vazio e tá doendo muito. Aí ela olhou pra mim, pois é, hoje tem culto de novo. Aí eu falei, então, vamos pro culto, vamos pro culto. E daí nunca mais saímos da igreja. Uma evangelista no silêncio, né? Na hora exata, no momento certo. Aí nunca mais saímos da igreja, cara. Claro que é todo um processo, né? Se afastar de pessoas, mudar hábitos, velhas práticas. Mas desde aquele dia, assim, tipo, Jesus entrou e começou a limpar a casa, cara. E pelo que o senhor tá falando, assim, por mais que o senhor tentasse querer voltar a ser como antes, tinha algo dentro do senhor que não deixava, né? Porque na realidade, o inimigo, ele fez questão de proporcionar o quê? De novo o ambiente pra tentar desestruturar o senhor. Pra tentar voltar as velhas práticas, né? E foi muito, foi muito legal, pastor Diogo, porque quando a gente agora fala, né, da paternidade, do trabalhar com o homem, eu passei, assim, quatro anos sentado na igreja. Cara, como eu me arrependo. Jesus tava no processo, Jesus tava me limpando, mas a falta de me posicionar, de abraçar a visão e fazer, fez com que um período importante da vida dos meus filhos, né, o meu filho mais velho, por exemplo, tava ali com os seus 12 anos, até os 16, 17, eu era meio barro, meio tijolo, às vezes tava querendo as coisas, às vezes não queria nada com nada, e era justo quando o caráter dele tava sendo formado, quando ele tava começando a escolher as coisas, sabe, e eu podia ter proporcionado pros meus filhos crescer envolvido com as coisas da igreja, apaixonado, quem sabe, desenvolvendo algum ministério, aprendendo, desenvolvendo algum dom, algum talento, e eu fiquei ali sentado, sabe, e, pô, eu falo isso sempre pras pessoas, cara, se você encontrou Jesus, mergulha mais fundo, vai de cabeça, se envolve com tudo, não fica só esquentando um banco, não, que é um tempo precioso pra geração também, né, não é só pra ti, você atrasa as promessas, porque, tipo assim, ó, o meu ministério, ministério foi começar em 2014, só que eu, desde 2009, eu tava na igreja, cara, cinco anos, eu fico imaginando, cara, se eu tivesse começado... Faltava, pastor, o senhor sentia, que era pra se movimentar? Cara, eu sentia, mas, faltava força, teimosia, sabe, prioridades, eu coloquei muitas prioridades na frente do ministério, realização profissional, é a questão política, que eu era envolvido, e Deus chamando, falando assim, eu tenho algo pra você, eu quero te usar, aí, não, então tá, então a hora que der, eu vou, a hora que eu puder, eu faço, e eu atrasei cinco anos, eu fico pensando, cara, se eu tivesse estudado cinco anos antes, se eu tivesse mergulhado de cabeça cinco anos antes, se eu tivesse colocado a minha casa no altar do senhor cinco anos antes, esse tempo perdido que não volta, sabe, e muita coisa eu sei que eu atrasei, inclusive, quando eu conheci Jesus, aí eu tinha algo pra consertar com o meu pai, porque todo aquele trauma de infância, que eu saí de casa e tudo, gerou barreiras com os meus pais, tipo, eu não queria os meus filhos nas casas dos meus pais, por exemplo, sabe, por causa das memórias e tal, e aí eu lembro que nas primeiras vezes que eu quis, eu comecei a entender a palavra, foi, cara, eu tenho que perdoar ele, aí eu ia pra casa dele, eu falava assim, então, eu tô aqui porque eu vou te perdoar, porque tu fez isso, 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 né, então, na verdade, eu não queria liberar um perdão, eu queria massacrar ele, pra ele entender que ele me causou um mal, sabe, e aquilo não rompia na minha vida, cara, aí quando eu entendi que não era por aí, eu cheguei lá e falei assim, pai, eu vim te pedir perdão, já mudou a frase, eu vim aqui te pedir perdão, porque eu não fui o filho que o senhor gostaria de ter, quando eu saí de casa, quando eu me envolvi com droga, quando eu respondi, quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, assumiu a responsabilidade, aí ele começou a chorar, aí ele começou a chorar, ele falou, não filho, eu fui culpado, porque eu devia ter feito, aí tudo que eu jogava na cara dele, todas as vezes, e ele não via, o dia que eu pedi perdão e comecei a falar, aí ele viu, e aí tipo, parece que caiu uma muralha, caiu uma barreira, e a gente, uau, top, se juntamos de novo, e o meu pai voltou a ser meu herói, cara, sabe, e tudo, cara, meu pai conversava comigo, era muito, muito top, porque, eu tinha um dia, que era sexta-feira, que eu marcava, eu preciso tomar café com os meus pais, e aí o meu pai e a minha mãe, anotava numa cadernetinha, tudo que acontecia com eles, para na sexta-feira, poder me perguntar, filho, a gente precisa fazer tal coisa, o que você acha disso, o que você acha daquilo? Olha, que massa você, então passou a ter uma importância, meu pai muito doente, em relação a palavra também? tudo, 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 o meu pai muito doente, aí meu pai falava assim, Mali, liga para o Alexander, pede para ele passar aqui, para orar por mim, olha, e aí eu chegava lá, para falar com ele, orar com ele, e ele sempre me pedia, faz aquela oração que eu gosto, que era a oração de aceitar Jesus, e aí sempre que eu ia lá, a gente começava a conversar, pai, isso, pai, tem aquilo, o pai tem um histórico no mundo espiritual, precisa quebrar e tal, faz então aquela oração que eu gosto, faz, aí eu orava com ele, ele aceitava Jesus, meu pai aceitou Jesus mais de 300 vezes, cara, sabe, e eu lembro de algo que foi muito forte, cara, muito forte, foi no dia que meu pai faleceu, meu pai em 2020 pegou Covid, e a família toda assim pegou Covid, e eu na porta do hospital, eu lembro que eu chorava para caramba, porque eu pensava assim, cara, ele está sozinho lá dentro, não podia, ele está no isolamento, será que ele não pensa que a gente abandonou ele? Será que ele não pensa que a gente deixou ele sozinho? Será que ele entende que a gente não pode estar com ele? E o meu irmão mais velho, que morava em Portugal, ele nunca conseguiu perdoar meu pai, sabe, por tudo que a gente passou, pelas agressões, ele ligava na minha casa, por exemplo, se meu pai atendia, ele ficava em silêncio, então meu pai e minha mãe já sabiam, que quando o telefone ficava mudo, é porque era para minha mãe atender, olha, porque se meu pai atendesse, ele não ia falar, daí minha mãe atendia, ele conversava com ela, falava com ela, e com meu pai não, aí minha mãe às vezes, o Wallace, teu pai está com saudade, conversa com ele aqui, ele bloqueava, bloqueava, porque ele tinha muita mágoa, muita ferida, aí eu lembro que no dia que meu pai morreu, cara, todo mundo mal, imagina, a gente não pôde ver, não teve velório, não teve nada, eu estava em casa, e o Wallace ligou, meu irmão ligou, e aí ele gritava, assim, do outro lado, eu falava, eu não falei com ele, eu não perdoei ele, eu tinha que, cara, agora é tarde, cara, agora não dá mais, tudo que dava para ter feito, você não fez, agora não adianta, eu vou para aí, eu vou pegar um avião, eu estou indo aí, cara, não adianta, a gente não pôde fazer um velório, a gente não pôde fazer nada, agora não adianta você vir, você tinha que ter falado para ele, você tinha que ter pedido perdão para ele, agora não dá mais tempo, a pior dor não é da perca, né pastor, a pior dor é do remorso, e aquilo para mim, trouxe assim, apesar da dor de ver o meu irmão passando por aquilo, trazia um alívio para mim, que eu dizia assim, cara, deu tempo, deu tempo de eu consertar muita coisa, a gente não é perfeito, pastor de lá, sabe, tem um monte de defeito, tem um monte de coisa errada, mas deu tempo de ir consertando algumas coisas, que deixaria tudo muito pior, como eu digo, cara, eu preguei para o meu pai, eu falei de Jesus para o meu pai, e tinha uma lacuna para ser preenchida, porque o meu herói tinha virado um monstro, mas ainda deu tempo dele voltar a ser herói, deu tempo dele voltar a ser o meu melhor amigo, sabe, deu tempo de eu fazer algumas coisas assim, que marcaram a história, ele marcou a história dos meus filhos, deu tempo de ter tempo junto, sabe, agora no ano passado, o meu irmão lá de Portugal passou por alguns problemas, e ali me ligou e ele falou assim, o meu irmão tinha feridas, paternas, isso é normal a paternidade, alguém que não consegue se relacionar com um pai, não entende o amor de Deus como pai, nunca consegue ter uma relação genuína, então ele tinha esses bloqueios, e aí ele teve algumas decepções na igreja, ele decidiu se dizer ateu, que não existia Deus, que não existia amor, que isso tudo era uma mentirinha, tal, tal, e ele viveu muito tempo no escuro, nessa mentira, aí no ano passado, ele me ligou um dia e disse assim, Alexander, eu estou precisando, conhecer esse Deus de novo, você fala de Jesus para mim? Aí eu falei, pô mano, é tudo que eu mais quero, eu orei muitas vezes para você me pedir isso, porque algumas vezes, sabe, eu recebi alguma mensagem do meu irmão, e a gente não conversava, porque do nada chegava uma mensagem, eu ia olhar o que era, era seu filho de uma não sei o que lá, seu hipócrita, pastorzão está enganando todo mundo aí, não sei o que, mas do nada, tipo, a gente não tinha se conversado, a gente não tinha falado, nada, ele acordava mal e mandava aquelas mensagens, e às vezes eu ia orar, mas eu ia orar contrariado assim, sabe, eu falei, Deus, tu sabes que eu não queria estar fazendo isso, eu queria responder ele, queria xingar ele, mas eu oro pela vida dele, eu oro para que ele seja alcançado, aí quando ele me pediu aquilo, foi resposta assim, eu comecei a falar com ele, eu falei, mano, vai ser um prazer falar de Jesus, mas tem algo que você precisa fazer, você precisa perdoar o pai, aí no dia 30 de dezembro, agora, ele me liga chorando, e eu me liga chorando, berrando, e pelo telefone, eu começo a orar com ele, e eu senti um espírito de morte, na casa dele, do telefone, e eu comecei a repreender no telefone, expulsar, eu comecei, eu repreendo agora, esse espírito de morte, que está na casa do meu irmão, eu expulso agora, os demônios dentro, e ele começou a orar no telefone, ele começou a gritar, e eu comecei a repreender, repreender, em nome de Jesus, sai daí agora, tal, aí eu lembro que ele deu um berrão, e depois ele falou assim, mano, eu estava no banheiro, tomando banho, me deu uma vontade de me matar, nossa, por isso que eu te liguei, eu comecei a sentir uma vontade, de tirar a minha vida, e só veio na minha cabeça, eu vou ligar para o Alexander, aí eu li, no telefone, falei com ele, ele aceitou Jesus, dia 2 de janeiro, ele estava aqui no Brasil, eu me lembro, aí quando ele chegou aqui, ele foi no culto, a gente fez o apelo, ele aceitou Jesus, aí chegamos em casa, ficamos até de manhã, conversando, e eu falei para ele, mano, você precisa perdoar o pai, cara, tinha ainda uma resistência, você não vai conseguir entender, o amor de Deus, como teu pai, se você não conseguir liberar, perdão para o pai, e aí a gente começou, a fazer uma recapitulação, da história, e o meu pai, quando ele tinha 8 anos de idade, o pai dele abandonou ele, para ir morar com outra mulher, que ele já tinha filhos, e a minha avó, que era uma dona de casa, que não sabia fazer nada, foi e casou com outro cara, que maltratou muito o meu pai, então ele tinha muita ferida, com 3 anos de idade, o meu pai saiu de casa, ele conheceu na rua a droga, ele conheceu na rua a bebida, e com 16, 17 anos, ele foi morar num centro de Umbanda, no Rio de Janeiro, para não ficar na rua, caramba, vocês reproduziram, na verdade, a história, tudo, cara, tudo, com 8, 7, 8 anos de idade, o meu pai virou um monstro, o pai dele, que era o herói dele, virou um monstro, porque saiu de casa, para morar com outra família, com 13 anos de idade, ele foi morar na rua, eu com 13 anos, fui morar na rua, eu com 17 anos, fui pai, meu pai foi com o pai, com 17 anos, de uma menina, caramba, todas as maldições hereditárias, da vida do meu pai, veio se repetindo, na minha vida, cara, todas as maldições, teve um momento, que eu, eu fui tentar matar o meu pai, com espeto, que eu cheguei em casa, ele estava batendo a minha mãe, eu entrei com espeto, para matar ele, a minha mãe pulou na frente, gritou não, e protegeu ele, quando eu tinha 27 anos, nós estávamos numa lanchonete, parou um cara de moto, e chamou, quando eu fui para atender, o cara puxou uma arma, e ia me matar, quem pulou na frente, foi a Fabiana, e falou não, até as maneiras, com que o diabo, queria ceifar a nossa vida, as armadilhas, tudo estava sendo reproduzido, cara, tudo, era uma maldição hereditária, que estava vindo, ponto a ponto, e nos escravizando, e quando eu liberei perdão, para o meu pai, ele me contou, muito da história dele, a gente repreendeu, quebrou essa aliança, eu creio, que a gente acabou, com aquela maldição hereditária, e começou a construir, uma benção geracional, que a Bíblia nos diz isso, que uma maldição hereditária, dura até quatro gerações, mas que uma benção geracional, duram até mil, que uma maldição hereditária, quando eu coloco na cruz, eu quebro, mas uma benção geracional, jamais poderá ser quebrada, e aí eu comecei a falar, de tudo isso para o meu irmão, e falei, mano, tu tem que entender, cara, o pai não era ele, tinha uma legião de demônios, aquela legião, que tentou fazer você tirar a tua vida, é a mesma legião, que tentou fazer ele, estragar a nossa vida, e ele nunca ia conseguir dar, aquilo que ele nunca teve, cara, Deus é bom, cara, não, e hoje, pastor, a gente vê no Insta, né, mexe de alegria, quando eu vejo, o teu irmão mais velho, fazendo missão, cara, ele voltou a passar, já correndo, para tudo que é lado, evangelizando, a gente vê assim, cara, é o se movimentar mesmo, né, é o dar o primeiro passo, é o primeiro passo, ele voltou para Faro, lá em Portugal, estava abrindo uma igreja, ele já foi ser voluntário, e aí veio a experiência da missão, e aí teve algo muito forte, assim, sabe, que ele mandou para mim, lá no meio da missão, todos os dias, cara, todos os dias, aquelas crianças, brincando, brincando, sorrindo, pulando, e não tem brinquedo, cara, e não tem comida, cara, e não tem casa, e não tem nada, é, a alegria do Senhor, é a nossa força, sabe, a gente condiciona, a nossa alegria, a coisas, quando na verdade, a nossa alegria, depende só da presença dele, cara, a gente era muito mais feliz, quando nós éramos crianças, e não tínhamos nada, do que somos hoje, tendo tudo, por quê? Porque se o meu celular, não é o top, eu não estou completamente feliz, mas eu não precisava de celular, cara, sabe, se o videogame do meu filho, não é o da última geração, ele não tem o jogo que ele quer, ele não é feliz, mas a gente não tinha brinquedo, cara, a gente às vezes, com um bonequinho, inventava uma história, e passava o dia inteiro, naquela história, enfiado, sabe, a gente começou a condicionar, toda a nossa satisfação, toda a nossa realização, em coisas, e nunca satisfaz, e nunca satisfaz, é o buraco, porque se tu tem um sonho, de comprar essa caneca, no momento que tu comprar ela, se tu ver uma mais bonita, o sonho vai ser a próxima, cara, é loucura, o objetivo, de uma criança, que quer ter um videogame, quando ele tem um videogame, ele quer ter a bicicleta, quando ele tiver a bicicleta, ele vai querer ter uma moto, quando ele tiver uma moto, ele quer um carro, porque dia de chuva, ninguém merece a moto, quando ele tiver um carro, ele quer uma mulher, para andar com ele no carro, aí ele coloca a mulher, dentro do carro, ele vai entender, que agora ele precisa de uma casa, e ele vai precisar de uma casa, aí quando ele está, dentro da casa com a mulher, ele vai achar, que está faltando alguma coisa, porque ele não aguenta, mais a mulher, aí ele vai querer um filho, aí ele vai ter um filho, aí quando ele tem um filho, ele vai ver que o filho, traz algumas demandas, algumas necessidades, aí ele quer um emprego melhor, e sempre parece que a nossa alegria, a nossa felicidade, está na próxima conquista, e nunca para de girar a roda, e nunca está, porque nós temos recursos limitados, mas as demandas são ilimitadas, então a gente começa a depositar, a nossa felicidade, a nossa satisfação em coisas, ou até em pessoas, e a gente mata as pessoas, porque eu fico imaginando, que eu só vou ser feliz, quando eu casar, aí quando eu caso, eu coloco todo o peso, da minha expectativa, em cima da minha mulher, porque eu sabia, que quando eu casasse, eu ia ser feliz, e se ela não me fizer tão feliz, a culpa é dela, aí a mulher, obviamente, não vai conseguir, me satisfazer por completo, porque eu vou gerar, muita demanda, e vou querer, muita coisa dela, aí eu falo, não, então é um filho que eu preciso, aí eu gero um filho, e coloco toda a minha expectativa, de felicidade no filho, e aí eu quero que o meu filho, seja tudo que eu não consegui ser, e eu começo a crer, que ele viva a vida, que eu era para viver, para ele gerar uma alegria em mim, e aí eu mato o meu filho também, gente, eu preciso entender, que a minha satisfação, está em cumprir o propósito de Deus, da minha vida, e é tão pontual, isso que o senhor está falando, porque, é fato, não tem para onde correr, se não tiver Cristo, não tem, não tem, o pastor, ele foi líder, por muito tempo, de PG, de pequeno grupo, ali o senhor já via, que o senhor já tinha, esse ministério pastoral, assim, grudado com o senhor, ou foi algo, que veio ao decorrer do tempo? Cara, na verdade, foi muito de, de entender, quem eu queria ser em Cristo, porque, logo no início da conversão, enquanto eu disse para você, que eu estava dormindo, foi porque, eu estava dividido, entre um propósito, de uma carreira política, de uma carreira, como treinador, como palestrante, e aí, um dia, eu pensei, cara, eu acho que, esse negócio de pastor, é para mim, só que aí, eu tive um sonho, eu, eu assisti um vídeo, de um culto, na Lagoinha, na igreja, de três andares, aquela loucura, tal, e eu falei, eu vou pregar nesse lugar, falei, aí, eu comecei a gerar, aquela expectativa, e a noite, eu tive um sonho, eu estava lá na Lagoinha, no sonho, muito real, assim, aquilo tudo, e o pastor, me chamava para pregar, falando, hoje, o pastor Alexander, tal, só que, quando eu subia no púlpito, eu estava de bermuda e chinelo, olha, e eu olhava para mim, eu me envergonhava, né, porque eu não estava, preparado, com a roupa, né, e aí, eu descia chorando do púlpito, e eu acordei, aí, eu lembro que eu acordei, meio, conturbado com aquilo, fui dormir, sonhei de novo, cara, aí, na mesma noite, logo na sequência, sonhei de novo, na Lagoinha, o pastor me chamando, quando eu subi no púlpito, eu abri a Bíblia, a minha Bíblia estava em inglês, e eu não conseguia ler a Bíblia, e lá de cima, um cara começou a gritar, e me xingar, e me escraxar, e me humilhar, e o pastor chegou do meu lado, no sonho, e falou assim, aquele cara não é membro da igreja, mas é o inimigo, porque você não está, com base na palavra, aí, eu lembro que eu acordei, e fiquei chorando um monte, porque eu entendi, que a roupa, é porque eu não estava revestido, e que a palavra, é porque eu não tinha conhecimento nenhum, por isso que ela estava em inglês, e aquilo meio que me frustrou, eu falei, cara, quando eu vou estar pronto então, quando eu vou conseguir, e fui deixando, aí, quando eu fui em 2014, num retiro, com os meus filhos, os três foram no retiro comigo, aí, dois, três amigos foram comigo, eu voltei do retiro, disposto a me posicionar, e aí, eu falei, eu tenho um ministério, Deus falou comigo, eu vou abrir o meu PG, e vou começar a trabalhar, no Corajosos, Corajosos, que era o retiro de homens, e daquele dia em diante, começou a acontecer, Deus começou a movimentar as coisas, aí, nós começamos o nosso PG, e começou com, era para ser quatro, cinco famílias de amigos, aí, o pessoal lá, nossos amigos do Latarte, descobriram que a gente estava com o PG, pediram para a gente fazer lá dentro do Latarte, aí, as famílias começaram a ir, nós chegamos a fazer PG, com oitenta pessoas, era um culto, e aí, começou a acontecer, era aqui em Camboriú, em Camboriú, em Camboriú, e aí, a gente começou a se dedicar, mas nunca, para ser pastor, pelo contrário, eu me perguntava muito, assim, porque, eu sempre falava assim, qual que é o teu chamado? Porque, assim, eu começava a trabalhar com jovens, e como eu tinha os meus filhos, e a minha visão era, fazer meus filhos irem para a igreja, eu pensava, cara, meu chamado é com jovens, cara, eu acho que a parada é trabalhar com jovens, aí, começava a vir casais, para a gente cuidar, e a minha esposa, aí, começava a vir os casais, e eu pensava assim, meu Deus, eu não quero casal, cara, porque cada coisa cabeluda, que eles vêm, e começam a falar a coisa, Deus não manda casar ou não, aí, começava a vir homem, para aconselhar e tudo, aí, tinha uns momentos, que eu falava assim, Deus, o que tu quer comigo, cara? Pô, eu já estou aqui, todo, sabe, não sei para onde ir, louco para descobrir, qual é o meu propósito, se eu ficar me mandando, todo tipo de gente, como é que eu vou saber? Já estava dizendo a realidade. Ele já estava dizendo, o que era para mim fazer, estava me treinando, e eu não sabia, e aí, quando, liderando os homens, liderando o PG, depois líder cuidador, de alguns poderes, Quanto tempo de ministério de homens, pastor? Sete anos, sete anos como líder, constante, é, de 2015 a 2022, liderando os homens, aí, eu coloquei na minha cabeça, eu vou ser um pastor itinerante, não era para pastorear a igreja, mas, Deus mudou tudo. Pastor, me diz uma coisa, é, diante de tudo isso, assim, é, tudo que o senhor passou, né, é, das coisas que o senhor viveu, né, principalmente, assim, é, pós, todo esse testemunho, né, que, cara, incrível, assim, o que Deus fez na vida do senhor, é, como é que o senhor hoje enxerga, né, o, o, o que Deus, como Deus está se movimentando no tempo de hoje, né, o senhor hoje liderando uma igreja numa cidade pequena, né, que tinha tudo para ser uma igreja ali, pequena também, né, mas Deus tem movimentado, tem, é, trazido, assim, um avivamento, uma coisa diferente, né, é, por onde o senhor tem andado, tem se movimentado diferente, como é que o senhor tem escutado, assim, diante de Deus, assim, aquilo que Deus está, está, está direcionando para os tempos de hoje, mas, assim, antes eu, eu, eu queria, do senhor responder, eu queria agradecer aos nossos apoiadores que estão, é, junto com a gente aí, gente, mais uma vez, o Prensadão do Urso, o Edifique Predial, Granado Corretor de Imóveis, Sobral Restaurante Bitscaria, Demarco Empreendimentos, Carioca Céu, mais uma vez, gente, eu quero agradecer muito, 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 vocês, para, para poderem, é, estar contribuindo com esse momento, a gente está podendo fazer esse podcast, também quero, gente, por favor, que vocês possam curtir lá, que vocês possam compartilhar, né, a ideia do podcast é que isso chegue em muitos lugares, para que se uma, uma alma, uma alma, vê esse podcast, e vê que pode muito, muito, é, ter um encontro com Cristo e mudar de vida, já valeu muito a pena, né, pastor? Então, é, o pessoal, o pessoal todo que está assistindo, Deus abençoe, e que vocês sejam cada vez mais abençoados, e muito obrigado pela presença, e, e eu agora, eu quero que o pastor conte para nós, como é que esse tempo, pastor, essa movimentação, é, de que Deus, assim, como ele está se movimentando, né, porque eu vejo muito o pastor, ele, ele, ele pregando muito sobre, né, um tempo, de dentro para fora, né, as coisas se movimentando de dentro para fora, né, toda palavra que o senhor tem trazido, principalmente, né, é onde o senhor passa, eu tenho visto que, é, o que Deus tem trazido para o senhor, sempre de uma forma bem dinâmica, é, é, que a gente precisa ter primeiro um encontro dentro, né, é, é, ver o que realmente a gente necessita, e, mas hoje, vendo todo o que está gerando, é, país mundial, como é que o senhor está vendo todo o evangelho acontecendo? A maior guerra, que nós vivemos, acontece dentro de nós, se for falar de uma maneira espiritual, a gente vai falar que a guerra da carne, no espírito, e no meio da carne, dos desejos e do espírito, ainda tem a alma com os sentimentos, né, mas de uma forma bem ampla, quando a gente for falar disso, essa é a guerra para a gente encontrar o nosso propósito, o nosso chamado, e, às vezes, nós estamos diante de um propósito bacana, de um projeto legal, porém, que não é nosso, né, então, por exemplo, o que atrasou o meu ministério, o que atrasou o meu ministério, foi não saber o que Deus queria comigo, não ouvir a voz dele, não dar oportunidade para ele, então, eu investi numa carreira política, achando que era para mim ser um líder político, para influenciar pessoas, e Deus tinha algo que influenciaria muito mais as pessoas para mim, então, nem sempre é porque quem está nos assistindo está fazendo a coisa errada, é simplesmente porque não está fazendo a coisa que foi escolhido para fazer, às vezes, o que você está fazendo não está errado, às vezes, o que você está fazendo não é nenhuma transgressão, às vezes, o que você está fazendo simplesmente não é aquilo que Deus te chamou para fazer, e é por isso que você fica o tempo todo pensando em sair do emprego, é por isso que você pensa o tempo todo, se é realmente isso que você quer da tua vida, é porque fora do propósito parece que a gente está sempre perdido, e a gente atrasa aquilo que era para estar acontecendo, então, hoje, a mensagem realmente que a gente faz é a seguinte, vamos lá, Moisés precisou ir para o deserto, passar 40 anos para um dia Deus aparecer para ele e dizer assim, cara, tu é libertador, não adianta tu continuar se escondendo do deserto, porque era para tu ter continuado no Egito, porque aquele povo precisa de você, e ele disse, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso, ele disse, só vai, e quando perguntarem quem te mandou, diga que o eu sou, te mandou, ele deve ter perguntado, cara, o eu sou, eles vão rir da minha cara, que eu sou o quê, e Deus estava dizendo para ele assim, não limite o meu tamanho, nem o meu agir, então, eu sou tudo, quando eu estou dizendo, eu sou o que você precisa, eu sou a tua resposta, eu sou o socorro, eu sou a cura, eu sou o capacitador, eu sou tudo, então, fala que o eu sou, te mandou, para você também lembrar, que o eu sou, vai fazer acontecer, Moisés vai, aí nós vamos vendo a história, que é mudada, cara, quando o Nemias escuta, lá no palácio, que a terra dele estava devastada, ele fica inconformado, e ele entende, cara, eu estou no lugar errado, eu preciso voltar para a minha terra, eu preciso reconstruir os muros, passa a fazer sentido, quando você encontra o teu propósito, ontem, como eu estava contando para você, eu contei, o chamado de Pedro, os primeiros discípulos, a serem chamados, cara, Pedro, até aquele momento, era o que? Pescador, era errado ser pescador? Não, era o meio de vida dele, era o sustento dele, era a profissão dele, ele estava fazendo, até que me prove o contrário, com maestria, com excelência, bem sucedido, a Bíblia diz que trabalhava em família, com o irmão dele, ele era também sócio de Tiago João, mas quando ele encontrou Jesus, aquilo já não fez mais sentido para ele, no dia mais espetacular da vida dele, um dia onde toda a desgraça, de uma noite de pesca mal sucedida, onde ele devia estar lavando as redes, pensando, o que eu vou falar para os meus credores, o que eu vou explicar para a família, Jesus chegou na vida dele, aí ele vai e pesca, pesca maravilhosa, a ponto de ter que dividir os peixes, para o barco não afundar, cara, ele tinha tudo para chegar na praia, não, espera aí Jesus, primeiro deixa eu comemorar, primeiro deixa eu fazer uma festa aqui, chamar o povo para comer, primeiro deixa eu vender o peixe, deixa eu pagar minhas contas, mas Jesus disse, larga tudo cara, me segue, a Bíblia diz que ele foi e ancorou o barco e tchau, por quê? Porque nada mais vai fazer sentido na vida de Pedro, a não ser seguir Jesus, cara, tem um momento na tua vida que você vai ter um encontro, onde nada mais vai fazer sentido, a não ser obedecer a voz que começou a falar dentro de você, verdade, nada mais vai fazer sentido, a não ser abastecer essa chama que está incendiando o teu coração, então vai começar daí, agora pastor, por que que deu certo em bombinhas, o que que o senhor acha que Deus está querendo, eu acredito que eu encontrei o que Deus queria comigo, porque para mim não era isso, para mim era um pastor itinerante, para mim era viajar, para mim era levar mensagem, Deus me coloca na menor cidade de Santa Catarina, de uma igreja que vai fechar, tem 12 pessoas, a gente só não fecha em respeito aos 12, mas tenta fazer alguma coisa, e começa a levantar um grande povo, começa a colocar pessoas, começa a revelar coisas improváveis naquele lugar, e eu acredito que o nosso chamado não é somente para aquele lugar, mas sim para estabelecer reino, e o que eu mais prego hoje, Diogo, que aquilo que um dia me enclausurou e me bloqueou, não seja desculpa para bloquear outras pessoas, porque o que eu mais identifico hoje, é gente tentando provar que está certo, quando Deus está querendo mostrar a multiforma do reino, eu não posso pregar que só minha igreja vai salvar, eu não posso pregar que só eu estou certo dentro daquela visão, daquilo que acredita, eu preciso entender que na minha igreja pode de bermuda sem problema nenhum, mas isso não quer dizer que na outra que tem que ir de calça está errado, isso quer dizer sabe o que? Que para aquele público aquilo é o ideal, então que ele seja salvo, amado, cuidado e abençoado naquele lugar, eu não posso dizer que lá naquela outra igreja, onde precisa ficar a mulher de um lado, o homem do outro está errado, eu preciso entender que se aquilo faz sentido para ele, e ali Deus está operando na vida dele, ele está tendo um encontro verdadeiro com Jesus, ali é o lugar dele, e eu vejo hoje as pessoas muito preocupadas em provar que estão certos, sabe o que é isso? O mundo farisaico, porque o fariseu achou que só ele era o certo, achou que só o que ele pregava na sinagoga dele era a verdade, e Jesus apareceu pregando uma verdade para todos que eles não aceitavam, porque aquela verdade era diferente da deles, então hoje quando eu vejo vindo toda uma geração nova, e eu vejo homens inteligentes, estudando muito, mas preocupado em pregar mais contra as outras igrejas do que pregar sobre Jesus, eu fico preocupado, porque eu tenho que fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, e não me preocupar com o que os outros estão fazendo, A nossa missão agora, como pastores que foram levantados, é pastorear. Até porque geralmente é por algo específico, por um tempo determinado, né pastor? Não tem como prever, Deus conduz as coisas do jeito dele, da forma dele. É isso, cara, eu preciso entender, um exemplo que eu acho o máximo, o máximo, o mestre Saulo falava disso, ele diz assim, se você chegasse, num determinado tempo, na igreja de Corintos, por exemplo, e encontrasse uma mulher de cabeça raspada, ela era prostituta, porque para que pudesse identificar a mulher que era da vida, ela era obrigada a raspar a cabeça, então você encontrava a mulher com a cabeça raspada, ela era prostituta, mas no mesmo tempo, no mesmo período, na mesma época, se você fosse até Jerusalém, e encontrasse uma mulher com a cabeça raspada, era uma santa mulher de Deus, que tinha feito um voto nazireu. Então, por um julgamento, sem entender estações, eu estou culpando, julgando pessoas, sem entender intenções. Quando eu não entendo as estações, que a pessoa está vivendo, eu não consigo entender as intenções do que ela está fazendo. E eu estou vendo um monte de gente, por exemplo, eu vou pregar agora, olha essas igrejas que ficam com campanha, Deus não é Deus de campanha. Irmão, se o cara está fazendo a campanha, através daquela campanha, a fé das pessoas estão sendo ativadas, e elas estão se comprometendo com a obra de Deus, aquilo pode até não ser o certo, mas foi a estratégia que Deus deu para aquela pessoa, respeita ela. Respeita ela. Sabe? Olha, as pessoas estão movendo no espírito, e eu acho que o espírito era uma coisa de pentecostes, não é para agora. Cara, você acha isso, funciona para você, ok, mas aquela pessoa que quer se mover no espírito, quer rodar no manto, quer falar em línguas, irmão, deixa ela se mover no espírito. É isso aí. Eu não preciso provar para ninguém que a minha verdade é absoluta. Sabe por quê? Porque a gente não sabe tudo. Ninguém sabe quando é o dia, ninguém sabe quando é a hora, ninguém sabe como ele virá, mas eu preciso estar pronto quando ele vir. Estar pronto quando ele vir, primeiro de tudo, é não determinar o futuro de ninguém. O lugar do acusador já está ocupado, não queira ele. E o lugar do juiz também já está ocupado, não queira, porque o acusador só virou acusador porque antes quis o lugar do juiz. Verdade. Ele quis tomar a glória de Deus e pior ainda, sabe, Diogo, quando eu vejo a Bíblia, Satanás, ele não caiu por aquilo que ele fez, ele caiu por aquilo que ele desejou. Porque Satanás, ele queria o trono de Deus, ele conseguiu? Não. Satanás queria a glória de Deus, ele conseguiu? Então ele não fez nada, ele só desejou e foi o suficiente para a queda. Cuidado com o que você deseja. Cuidado para não roubar a glória de Deus, porque tem gente achando que está tão certo que ele acha que quem está fazendo é ele. Então a mensagem para esse tempo, para a igreja é andemos em unidade. A multiforma do reino. Somamos para o mesmo corpo. Queremos ir para o mesmo lugar. Seguimos para o mesmo destino. Servimos o mesmo noivo. Então, independente, se o que você está pregando não é antibíblico, não quebra princípio, pregue da forma que quiser e me tenha como irmão. Nós vamos para o mesmo lugar. Nossa, amém. Pastor, antes da gente terminar, eu gostaria que o senhor orasse. Amém. Orasse com todo mundo que está assistindo com a gente aí. Aleluia. Eu creio que hoje esse episódio vai alcançar muita gente, como tantos outros, né? Às vezes eu fico até meio assustado com aquilo que Deus está fazendo, né? Mas eu creio que é que nem o senhor falou, né? O negócio é estar no centro do propósito. E a gente estando no centro do propósito, as coisas vão acontecer ao natural. Eu queria que o senhor orasse, abençoasse para a gente poder se despedir aí e já agradecer, pastor. Muito obrigado. Glória a Deus, senhor. Muito obrigado. Para mim é uma honra estar caminhando com o senhor. Glória a Deus. Eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo as coisas que estão acontecendo, assim, sabe? E a gente já teve oportunidade de viajar, de fazer algumas coisas juntos, né? E viver hoje, ver o tempo que Deus está fazendo, as coisas que Deus está fazendo, eu acho que é até muito pouco perto do que ele vai fazer. Amém. Tem muita coisa ainda para rolar na vida do senhor. Eu tenho certeza que o senhor vai caminhar muito por muitos lados aí pregando o evangelho. E esse testemunho, eu acho que ainda vai caminhar junto com o senhor, assim, né? De paternidade, de homem que se posicionou em casa e mudou tudo, né? É literalmente o cara que se posicionou e tudo mudou, né? Família mudou, casamento mudou. E eu acho que essa é a essência, assim, daquilo que Deus quer trazer. Por favor, abençoa a gente. Eu creio que foi uma oportunidade, assim, brilhante do senhor na nossa vida, esse tempo de conversa. Você que nos acompanhou, você até que vai assistir depois, né? Mas que vai ter a oportunidade. Deus falou para todas as áreas aqui. É verdade. Deus pegou dois improváveis, colocou sentado junto, duas pessoas que teriam testemunho de paternidade, de decepções, tem testemunho de erros, testemunho de dependência química, alcoolismo, adultério, perdição, e transformou em homens para anunciar o evangelho. E ele faz isso exatamente para você que está assistindo, sabe? Tem jeito para você também. É sim. Se você está procurando uma resposta, a resposta é Jesus. É sim. Mas ele também fala que se é uma mãe, se é uma esposa que está orando pela salvação da sua casa, mantenha a esperança, mantenha a fé, não desista, porque um dia a Kelly passou por isso. A minha mãe. Um dia a pastora Fábio passou por isso. Nós somos o resultado de oração de pessoas. É sim. Que nós não vimos num tempo de joelho, de secreto, mas colhemos os frutos das sementes plantadas. Amém. Deus usou esse tempo para nos falar com você que está procurando o teu propósito de vida. Deus está falando com você que está pedindo uma resposta do céu. Então, sabe para que eu quero orar? Eu quero orar para que seja feita a vontade do Pai, assim na terra como é no céu. E que a tua vida, tua vida esteja estabelecida na rocha que é Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor, através de tudo que você ouviu e assistiu nesse podcast, possa ter acessado o teu coração. que todo espírito de dúvida, de questionamento venha a cair por terra em nome de Jesus. Que você entenda que você é amado, que você é escolhido, que você é precioso. Que você entenda que existe um propósito de Deus e você não está perdido porque Deus te fez de maneira perfeita, com todo o dom, com todo o talento, com toda a qualidade necessária para que você cumpra esse propósito. Se você está pedindo hoje para Deus uma resposta, uma direção, eu te direciono agora, eu quero te dar um destino agora, vá para o centro da vontade de Deus. Sim, Deus, em nome de Jesus. Abandone todos os achismos, abandone toda a necessidade material e coloque-se no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus, Ele te protege porque Ele te ama. no centro da vontade de Deus, Ele te protege porque Ele protege o propósito que existe sobre a tua vida. No centro da vontade de Deus, Ele te abençoa e te prospera para que o teu testemunho impacte outras vidas. Eu declaro, em nome de Jesus, que esse programa, através dessa ferramenta, Diogo, vai ser bênção na vida de milhares e milhares de pessoas, que vai alcançar números extraordinários, para que vidas sejam transformadas, famílias sejam restauradas, propósitos de ministérios sejam impulsionados. Que essa ferramenta, através da rede social, através de canal do YouTube, seja uma ferramenta sem limites. No nome de Jesus. Porque o Senhor vai ter o seu nome, a sua glória e o seu amor anunciado. Desde já, eu abençoo a sua casa que está nos assistindo. Abençoo a sua vida. Abençoo a vida do pastor Diogo, da pastora Kelly e da sua família. Obrigado, Jesus. E declaro que o favor de Deus vai te perseguir e vai te encontrar em nome de Jesus. Amém. Pastorzão, obrigado, viu? Gente, Deus abençoe. Muito obrigado pela companhia de todos. e até segunda-feira que vem, oito e meia da noite, Maquil Podcast. Tchau! Música 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 Música